Música Atividades culturais marcaram os 54 anos da capital da energia. As comemorações do aniversário de Paulo Afonso em 28 de julho, organizadas pela Prefeitura Municipal por meio das Secretarias de Educação e Turismo e com o apoio da comunidade, começaram quinta-feira dia 26, no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, com a apresentação do espetáculo Cordel do Amor Sem Fim, do grupo Oposte, Soluções Luminosas de Recife. Nós atores, desde o início do espetáculo, já estávamos recebendo esse calor humano daqui. Eu particularmente não tenho palavras para dizer. Estou muito satisfeito. Paulo Afonso nos recebeu de braços bem abertos. Eu não tenho mais o que dizer mesmo. Estou muito contente. Sexta-feira, dia 27, no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, aconteceu o lançamento do livro 100 Anos de Luiz Gonzaga e sua passagem por Paulo Afonso, do escritor João de Souza Lima. Ele fez a música Paulo Afonso, que hoje é um hino, né? E também recebeu em nossa cidade o título de cidadão Paulo Afonsino. Então teve uma ligação muito grande com nossa cidade e com alguns personagens daqui. E isso assim foi o que me deu mais prazer em poder resgatar essas histórias que quase ninguém conhecia, né? Então esse livro é o resultado de tudo isso. E estou muito feliz porque Luiz Gonzaga é a nossa maior expressão artística, cultural do Nordeste. O Parque das Mangueiras recebeu várias apresentações. Duda Rodrigues e Carlos Vilela e Banda, que realizou um tributo a Luiz Gonzaga. No dia 28, data do aniversário de Paulo Afonso, a programação prosseguiu com as apresentações da Orquestra Filarmônica da cidade de Senhor do Bonfim, realizando um tributo a Luiz Gonzaga, Luciano Magno e Banda, que realizou homenagens a Gilberto Gil e Caetano Veloso, e Fredson Acústico. A gente fica muito feliz por a cidade estar completando 54 anos e valorizar tanto os artistas da terra com esse evento maravilhoso. Parabéns, Paulo Afonso, pelos 54 anos. No domingo, outras apresentações aconteceram no Parque das Mangueiras, encerrando as festividades do aniversário de Paulo Afonso.